Streamer de Minecraft Tina Quackity Puta que pariu Nossa, esse aqui é impossível de botar Esse aqui vai ser impossível de botar Puta que pariu, são quatro amigos meus Eu não vou conseguir botar nesse aqui Eu vou fazer quatro contas e eu boto um em cada Foda-se Caralho Deixa eu ver os clips, vamos ver os clips, mas assim Nossa, essa categoria aqui é sacanagem Porra Os quatro A parte boa Aqui na real isso não é sacanagem, isso é bom pra caralho Porque significa Que garantido que um amigo meu vai ganhar Tô feliz por eles Fico muito feliz, fico muito feliz Vamos lá Clip da Tina Não temos que ter um dia Nós podemos fazer algo Não, ok, nós podemos fazer algo mais Um, we could do anything Oh, here, here's your signs back Oh my, no trauma Fun times This is my eternal candy Given to me by the ghost of an egg It'll last as long as I will Forever, hopefully Ok Ok, whoa Whoa, 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 whoa Whoa, whoa, whoa What is this? Are these bricks? Part of chocolate Where did you get this? Hello? Oh 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 Oh, he's been sweet Ok 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 Yeah Fofo Fofo That's good That's wonderful I'm glad you've been treated well then Oh my god I'm sorry I was gone for so long It was It was tough Swimming Mãe ausente Ainda bem que Eu sou Um, é Melhor não tocar Mãe iniciação De seguir Back, you know There's this really Like dumb shark That would get lost All the time And stuff like that You know Em minha defesa Meu filho tá morto Até o meu conhecimento Quacket Qual o clipe do Quacket Bad Boy Hello Be responsible Can you speak to him in Spanish? Please Ah Olá Ok 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 Can you speak to him in Spanish? Ok Please Caralho Ah O Dante DM Quando tava vivo ainda Esse é do comecinho Do que é sempre Olá Olá Ok 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 Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Uma coisa muito simples Porque se eu tava aqui Rompendo-me as pelotas Eu vou ir aí Matar-te todos os dias Assim que não me romp a pelota Por favor Porque O argentino falando mais devagar Aqui Se não te voy a matar E te voy a matar Todo o que resta da série E não te voy a dejar Ni construir tu casada Así que por favor O espanhol mais lento Eu vou te ouvir Ele vai ser teu amigo Tchau 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 Seu Tchau Não. Não. Stop. Stop rolling. Stop rolling! Stop! Stop! E o Tubbo. Tubbo, rápido! Coloque o Heater em mim, Tubbo! Focante no Heater, por favor! Tobe, o Heater, seu p***! Eu só peguei um! Por favor, solte-se! Ok, esse equilíbrio é bom. Mano... Eu não consigo votar nas categorias. Os quatro pra mim... Eu acho que você, como audiência, você escolhe o seu preferido aqui. Mas são quatro amigos meus que eu gosto muito. Eu não vou votar. Eu vou esquipar essa. Por favor, vote! No seu preferido. Qualquer um deles que ganhar. Fico muito feliz que vai ganhar. Estou muito feliz já que meus quatro amigos foram indicados.